Agora eu quero provar para você que o Brasil está dividido. Quem é que está aqui e você fala assim, não, Fábio, na minha opinião, o Brasil está dividido. Se você acha que o Brasil está dividido, coloca 1. Se você fala, Fábio, o Brasil não está dividido, a grande maioria é de direita, coloca 2. Você acha que o Brasil está dividido entre esquerda e direita, coloca 1. Você acha que o Brasil não está dividido, coloca 2. Vai colocando no comentário, vai colocando. E eu vou provar para você que o Brasil está dividido. Vou provar para você. Um amigo nosso inscrito botou esse vídeo aqui sensacional, que prova isso. Prova que o Brasil está dividido, prova o porquê o Brasil tem muito esquerda, prova porque a metade do Brasil é de esquerda, prova porque mesmo você mostrando para um petista que o Lula comete vários erros, o petista continua apoiando o Lula. Prova que quando você mostra para um petista que o Lula está atacando Israel e protegendo Ramaz, esse cara não quer saber. Ele também começa a ficar do lado. Se Lula falar que Ramaz é bom, o militante petista vai dizer que Ramaz é bom. O Lula fala que a Rússia é boa, então o militante está falando isso agora. O Maduro lá na Venezuela já está querendo roubar territórios da Guiana. Daqui a pouquinho o petista vai dizer que isso aí é a democracia relativa e que o Maduro tem todo o direito de roubar. Olha isso aqui se não é a prova. Vamos lá. Obrigado nosso amigo que botou esse vídeo aqui. Pode ser um número muito baixo, pode ser um número muito alto. Se você colocar o número do QI aqui e aqui o número de pessoas que tem um certo QI, você pode notar que tem pessoas que tem um QI muito baixo, tem pessoas que tem um QI muito alto e a maioria está em torno desse pico. Na hora de fazer um teste de QI por amostragem da humanidade como um todo, se determinou que o QI médio é 100. quem tem QI sem é mais inteligente que metade da humanidade. Em compensação é mais burro do que a outra metade. Portanto, não é muito bom estar na média. Fizeram um teste de quem na população da Inglaterra. Os ingleses tinham padrão mundial. População do Japão. Antes de eu continuar, lembre-se. O cérebro de um japonês, biologicamente, é idêntico ao cérebro de um inglês. No entanto, o QI médio dos japoneses deu muito acima da média. O que você se conclui? Inteligência se aprende e o sistema educacional japonês faz subir a escada muito mais do que o sistema inglês. Brasil. Aqui está a prova. Você sabe o que é? Está a prova aqui. O chamado caso limítrofe. Sabe o que é isso? Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Vou repetir. Vou repetir. O nacional japonês faz subir a escada muito mais do que o sistema inglês. Brasil. Você sabe o que é 87? A média do brasileiro tem o QI de 87. Provo para você que o Brasil está dividido entre esquerda e direita. Aqui está a prova. Preste atenção. Escuta o que ele fala. Sabe o que é isso? Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Vou repetir. Metade da população brasileira é constituída por deficientes mentais. Isso é uma coisa trágica. Tive que falar. Mas por quê? Tem dois motivos. Um. O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Qualquer pedagogia baseada em Vygotsky, Piaget e Paulo Freire é uma desgraça. Faz descer a escada. Isso é uma coisa assim. As neurociências trombam. Ou seja, a ciência de verdade, não o achismo. A ciência de verdade tromba com Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. E quais são os três nomes mais endeusados nas faculdades de pedagogia? Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. Pelo amor de Deus! Nós fazemos descer a escada. Mas tem um motivo mais grave. Se vocês olharem, o peso do cérebro em função da idade três meses antes do nascimento. Até a data do nascimento, ele cresce 260%. Quatro mil neurônios novos por segundo. Do nascimento até um ano, mais 175%. De um ano até dois, 18%. E de dois até a idade adulta, só mais vinte. Vinte e um. O que que é isso? O cérebro humano se forma no primeiro ano de vida. E se no primeiro ano de vida essa criança tiver febre, verminose, diarreia, desidratação, ela está sendo condenada a ter um subcérebro. E o IBGE mostra que quase metade das crianças brasileiras vivem sem água encanada e sem esgoto, sem saneamento básico. E esses irresponsáveis que estão em Brasília, em vez de construir esgoto que fica enterrado no chão e não dá voto, constrói estádio de futebol, gastam bilhões, e estão condenando metade da infância brasileira a virar débil mental. Ou seja, nós estamos sendo vítimas de um genocídio intelectual nesse país. Um genocídio mental. Por favor, tomem consciência disso e lutem contra esse tipo de coisa. Porque isso daqui é terrível. O futuro do Brasil está aí. Está no cano de esgoto e não em Vygotsky. Esse é o problema. Você vai dizer, mas professor Pierre, o primeiro ano de vida aqui está a prova de que o Brasil está dividido. E aqui está a prova por que a esquerda sempre vai querer a pobreza. Por que o governo Lula, foram quatro governos petistas, um atrás do outro, nunca resolveu o problema do saneamento básico. Por quê? Porque a criança que nasce sem uma estrutura, a tendência é que ela tenha um QI de 87 e uma pessoa com um QI de 87 ela é facilmente manipulada. São essas pessoas que acreditam em tudo que o Lula diz. São as pessoas que acreditam que Lula tirou 25 milhões de pessoas da rua. São as pessoas que acreditam que Lula vai fazer o quê? Não sei, 700 milhões de casas. São as pessoas que acreditam em todas as mentiras do Lula. Porque essas pessoas são facilmente enganadas. Então o problema do QI baixo é exatamente esse. É que você, essa pessoa, é facilmente manipulada. É essa pessoa que vota no Lula. Por isso que está comprovado se você entende, você consegue perceber. Ah, Fábio, agora eu consigo entender o que você fala. Que realmente o Brasil está dividido. Porque a metade do Brasil tem um QI de 87 para baixo que no mundo todo, como ele mesmo falou, é considerado como um problema. É um problema sério. Essas pessoas, o problema do QI dessas pessoas não é exatamente o QI. O problema é que a pessoa com esse QI ela é totalmente, facilmente manipulada. Esse é o grande problema.